O presidente, vamos lá. Antes de por aqui, eu tenho uns números que eu queria falar contigo. O Fortaleza, como o quarto colocado do campo brasileiro, por conta do reajuste do acordo com a Globo, ele teria direito a 33 milhões e 600 mil reais pela colocação. Só que o acordo com a Turner tira 40% de vocês. Como é que ficou? Qual é o valor final a que terá direito o Fortaleza por conta dessa premiação? O Fortaleza vai receber de premiação em torno de 20 milhões de reais. Tá, tá. Tem essa multinha, esses 40% de desconto, é isso? Não, não é multa. Não é multa. É porque a maioria dos clubes eram fechados, são fechados com a Globo em TV aberta e TV fechada. O Fortaleza era só em TV aberta. Certo? Então é proporcional. A parte de TV fechada a gente recebe da Turner e já foi paga ao longo do campeonato. Já foi diluída ao longo do campeonato. Então sobrou pra gente só a premiação final da Globo, nem TV aberta. E uma parte da Turner que foi só para os três primeiros da Turner. Três primeiros da Turner, que no caso foi Palmeiras, Fortaleza e acho que depois veio o Ceará. O Inter ficou atrás, o Juventude ficou atrás, o Bahia ficou atrás. Então os três primeiros da Turner tem um valor para receber que não é tão grande, porque o restante já tinha se dividido ao longo do ano, de forma mais democrática. E tem um dinheiro para receber, um valor menor. E o da Globo, só TV aberta, em torno, próximo a 20 bilhões, 17, alguma coisa. Não lembro de cabeça. Duas revelações. Duas revelações. Eu não sabia dos 18, dos 200, nem que a Turner tinha esse prêmio para os três melhores. Outra coisa que eu queria debater contigo antes de passar para perguntas. A TV, a cota de TV aberta, ela é paga da seguinte maneira. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige. 40% para todo mundo, 30% de acordo com a classificação final do campeonato, é isso que a gente estava falando agora há pouco, e 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. Eu estava fazendo um levantamento, presidente. O Corinthians, que ficou atrás de vocês, teve 15 jogos transmitidos. O Fortaleza teria tido 5, mas o jogo contra o Ceará acabou sendo cancelado. Então, vocês tiveram 4 jogos exibidos. Eu vou dar a minha opinião e depois eu quero ouvir a sua. Você acha que é compatível que dois times que tenham posições parecidas, embora com audiências diferentes, a gente entende isso, mas um ter 15 e outro ter 4, sendo que os jogos na TV eles garantem dinheiro. Como é que o senhor vê essa questão? Vamos fazer a conta aí. 15 vezes 1 em 200, dá quanto? 18. Você fez a sua conta? Eu fiz, já sei porque eu já fiz, não me saberia. 18. 18. Então, o Corinthians, pela exibição, recebeu 18 milhões de reais. 4 vezes 1 em 200, a conta é mais fácil, 4 em 800. Nós disputamos o mesmo campeonato. Até é justo que um receba 18 porque alguém escolheu e o outro receba 4 em 800 porque alguém escolheu. É um absurdo. Essa divisão de cotas da TV, esse ponto específico da audiência, é um absurdo. É um descalabro. É uma situação inaceitável porque alguém escolhe que vai exibir mais. O Corinthians, o Fluminense, porque o Vasco e o Botafogo não estão na Série A, aí tem que exibir os Jogos do Rio, e aí deixa o Flamengo também. Lógico, o Flamengo é uma marca nacional. Mas, gente, não dá para aceitar isso. O Cuiabá teve duas exibições. Duas exibições, teve aberta. Então, a gente precisa mudar isso. Se tem um assunto que me deixa indignado, é esse. Porque alguém escolhe quem vai ganhar mais dinheiro. Porque vai exibir os jogos daqueles times ali que eles acham que tem que exibir por algum motivo. É claro que os times que tem mais torcida no país inteiro devem ser mais exibidos. É lógico, o Corinthians é uma marca nacional, o Flamengo é uma marca nacional, o São Paulo, o Palmeiras, são marcas nacionais. Mas essa diferença desequilibra o campeonato, deixa mais bonito ainda o nosso feito. Porque mesmo escolhendo aí 18 milhões para o Corinthians e 4,800 para o Fortaleza, nós ficamos à frente do Corinthians. E esse dinheiro faria toda a diferença para a gente em estrutura, em uma série de coisas. Então, deixo aqui a minha rejeição e o meu protesto a essa divisão que é totalmente injusta. E eu queria muito que esse estudo que você fez fosse bastante divulgado para que todo mundo soubesse dessa situação que é totalmente inaceitável, ao meu ver. Uma escolha que privilegia um e deixa outros com bem menos dinheiro para disputar a mesma competição. e olha que a gente brigou lá em cima o campeonato inteiro. E olha que o jogo de ontem todo mundo sabia que ia ser uma festa linda. Por que não exibiram o jogo de ontem? Todo mundo sabia, interessava para o Fortaleza, interessava para o Bahia, interessava para a Juventude, interessava para o Grêmio, para o Cuiabá. Muita gente do Brasil inteiro queria ver esse jogo. Por que não exibiram? Então, fica aí o meu questionamento e o meu protesto. vamos lá.